Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, nesse vídeo aqui, aproveitando a minha vinda a Sincauto, uma das maiores e melhores concessionárias Chevrolet aqui da cidade do Rio, o estado do Rio, esse vídeo aqui também a pedido de alguns amigos do canal, mostrando a Tracker. A Tracker vai ser apresentada agora pelo Márcio, meu amigo, um profissional de altíssimo gabarito, que está aqui comigo, vai apresentar para vocês a Tracker. Deixa eu passar para ele aqui o microfone. Bota na lapela aí, Márcio. Tudo bem, Márcio? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal. Vamos apresentar a Tracker, aproveitando essa minha vinda aqui? Vamos, claro. Vamos lá. Claro, será um prazer. Então, vamos lá. Apresenta a Tracker para a gente. Bom, pessoal, essa aqui é a versão LTZ da Tracker. Não é a mais simples, também não é a mais top, né? No caso, mas ela é a intermediária, mas é um carro bem completo. Ele possui um motor de 1.2 turbo com 138 cv de potência flex, né? Como eu estava falando com você, Fernando, é um carro extremamente econômico. Apesar do tamanho do carro e tudo, como vocês podem dar uma olhada aqui, está um pouco apagado, mas aqui, média, gasolina, na cidade, 11.2 com 13.5 na estrada. Isso é uma média do Inmetro, tá? Não quer dizer que não faça mais do que isso. Isso aí é uma média, mas pelo carro que é, a potência que ele tem, peso, tamanho... Esse aqui é um branco, tem alguma denominação, essa cor branca? Esse é um branco male. Branco male. Isso, tem outro. Todas as cores têm um sobrenome. Tem um sobrenome. Isso, tá? É um branco considerado sólido, mas você repara que na Chevrolet não existe cor sólida. Esse branco é um branco... Olha, aro 18? Esse, no caso, é o aro... Essa é a... Perdão. 17. 17. Esse é o 17. Essa aqui é o aro 17, de liga leve. É normal nas quatro rodas, tá? É um carro, como você pode ter visto aqui, ele não tem o banco... Olha o detalhe dos bancos, sensacional. É, ele não... A versão LTZ, ela não possui a opção do banco todo em couro. Parcialmente em couro, com tecido bem esportivo, jovial, no centro. Então, o acabamento do carro é muito bonito. Muito bonito, pessoal. Toda a versão... Eu não conhecia, tá, pessoal? Aproveitando aí. Toda a versão LTZ... Plástico de qualidade, com essa textura aqui, olha. Isso aqui é bom pra higiene, né, Fernando? Porque você limpa e não fica demarcado nada, não tem problema de sujar com o tempo. Criança, aquela coisa toda, só passar um pano e pronto. Não, é de qualidade, é o que eu falo. Não, sim. Não tem rebarba, o acabamento bem feito, bem montado, você não vê rebarba dos materiais. Sensacional, parabéns, chegou a olhar. É, e você tem, além disso tudo, essa versão do LTZ, tudo em automático. Vamos mostrar lá dentro? Vamos mostrar lá dentro? Vamos dar a volta? Vamos lá. Vamos... Quer ver a mala? Olha a traseira. Vamos ver a mala, então? Vamos ver a mala, vamos ver a mala. Tem abertura pelo comando da chave ou só por aqui? Não, só por aqui. Ao destravar o carro, automaticamente se destrava ele todo. Ele já vem com câmera de ré. Toda versão já tem com câmera de ré. Toda a LTZ já vem com câmera de ré. E os sensores também. Sensor traseiro. Olha aqui, olha acabamento. Sensores traseiros. Não tem sensor dianteiro, né? Não, essa versão tem. Essa versão tem sensor dianteiro. Tem, inclusive tem um parque assiste igualzinho do Cruze. O parque assiste igual do Cruze. Aí, pessoal, aqui está um pouquinho escuro. Olha só. Aqui. Quantos litros tem esse porta-mala? Você sabe de cabeça? Rapaz, eu me pergolava. É, pessoal, dá para saber tudo de cabeça. Não, não tem problema nenhum. Provavelmente deve ter uns 450 litros. Uns 400 litros aí. Mais ou menos... Mais ou menos 400 litros. Ele tem esses dois compartimentos, né? Você pode aumentar a mala, se você quiser. Fazer uma apanhada para aumentar a altura. Esse encaixe aqui, o pneu é provisório. É provisório. É aquele realmente... Perdão. Vou botar aqui para você de novo, pessoal. Desbarrei aqui no microfone. Vídeo raiz é isso aí. Vocês já conhecem aqui o canal do Fernando Otávio. Vocês sabem que não tem frescura. Segura a blusa aqui para mim. Isso, segura a manga da blusa aí. Pronto. Microfone voltou. Deixa eu botar aqui agora. Vamos mostrar lá. Vamos ver. Segura aqui a câmera. Eu vou dar a volta. Você vai filmando para eles. Entra lá e senta lá para mim. Tá. Vamos lá. Bom, aqui está o interior desse belíssimo automóvel, né? Vamos botar assim. Belíssimo automóvel. Fecha a porta aí, Márcio. Vamos lá. A gente tem uma acústica aqui. Melhor. Melhor. Como eu lhe falei. Aqui não tem como ligar o carro, né? Na loja não tem como, né? Não tem como. Não, por causa até do coito. E a segurança dos clientes aí. E você tem aqui o MyLink dele, subpedestal, né? Ele fica mais alto. A visão na qual você está dirigindo está no teu ângulo de visão. Sensacional, pessoal. Olha os materiais. O carro, ele tem toda uma sincronia perfeita no aspecto de postura, de dirigir, altura. Ele é bem confortável. Câmbio também automático de 6 velocidades. Como eu lhe falei, o motor 1.2 turbo. Esse é 1.2. Isso. Sensacional. Sabe quantos cavalos de cabeça? 138. 138. Pessoal, anda muito esse carro. Ele possui toda a versão LTZ e a versão... E é um sucesso de vendas, né? Sim. Sucesso de vendas. Não, ele em poucos meses de lançamento, apesar de ter sido lançado agora no início da pandemia, né? Tem saída. Não, ele está sendo líder de vendas. Está sendo líder de vendas. A procura por ele está sendo muito grande. E se você olhar, é um carro que não teve nenhum tipo de solicitação de recall, nada. O carro perfeito. Veio. Já veio pronto. Veio pronto. Pronto. Ele vem com pontos cegos, né? Nos retrovisores, essa parte escura aqui na canta é onde sinaliza. Sinalizador de pontos cegos. É, de pontos cegos. Se algum moto, algum carro, alguém estiver passando, impede... Avisa você para não ir, né? Tem story stop esse carro ou se não... Não, tem, tem. Esse também tem. Todo LTZ e toda a versão Premier tem. Só a versão LT que não. LT de entrada que não tem. Que é o de entrada na chave. Isso. Márcio, deixa seu contato aqui para o pessoal do Rio. Pessoal, olha só. Eu vou botar na edição do vídeo, tá? Aí na descrição do vídeo, perdão, o contato do Márcio. No outro vídeo que a gente fez do Cruze, eu esqueci de fazer essa solicitação para ele. Peço desculpa a vocês. Mas aqui, nesse vídeo aqui do Tracker, eu vou botar o contato do Márcio. Márcio, vamos lá. Márcio, fala o endereço da concessionária, o telefone da concessionária, o seu telefone. Você pode dar o celular? Posso. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Fala aí para mim. Vamos lá, galera. Bom, eu trabalho na Sencauto, né? Ela fica na estrada Adhemar Bebiano, em Del Caxilho, no Rio de Janeiro. Bem próximo aqui ao Nova América. Ao shopping Nova América, perfeito. O telefone da concessionária é 2114-0202. E o meu celular é DDD21, é 964-5135-23. Repetindo, 964-5135-23. Tem o WhatsApp também, né? Qualquer coisa vocês podem me seguir lá. Se vier através do canal Fernando Otávio, tem desconto. Tem desconto. O homem aqui já falou que se vir falando que veio pelo canal do Fernando, vai ter um diferencial. Pessoal, sem falar que veio comprar o carro, porque viu esse vídeo e tem um desconto. Tem um desconto. Tem um brinde. Tem um brinde especial. Tem um brinde especial. Pode vir. Maravilha. Mais uma vez. Um abraço, amigo. Vou botar os contatos do Marcio Pessoal aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, agradeço a vocês quem solicitou o vídeo do Cruze, que já está aí postado no canal, e quem solicitou o vídeo do Tracker, tá? Pessoal, a minha impressão. Eu não tinha entrado no Cruze, eu não tinha entrado na versão primeira. Já falei o que eu achei. E na versão, e no Tracker, eu nem conhecia pessoalmente. E eu estou impressionado. Mas, Fernando, você é Volkswagen Love. Eu sou Volkswagen Love? Não. Eu amo a Volkswagen, estou adorando o meu carro. Agora, é o que eu sempre falo para vocês. Chevrolet, Ford, Fiat e Volkswagen. Vamos olhar para esses carros, pessoal. Vamos parar com esses preconceitos bobos aí, de que valor de revenda, pós-venda. Foi o que o Marcio falou no vídeo do Cruze. Os carros se equivalem muito em termos de qualidade. Hoje, você não vê um carro enguiçado na rua. Existem os problemas de recall. É normal. Que existem em todas as montadoras. Então, pessoal, eu estou impressionado com a qualidade, com a beleza estética, com a qualidade, com a tecnologia do Tracker. Principalmente, né? Principalmente, Marcio. Você tem razão. Tá bom? Então, é isso. Vou botar os contatos do Marcio aí na descrição do vídeo. Marcio, mais uma vez, obrigado. Eu te agradeço. Ótimas vendas. Obrigado, amigo. Pessoal, obrigado aí por quem pediu esse vídeo. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. E venha fazer parte da família do canal Fernando Otávio, que você vai ser sempre muito bem-vindo. Tá bom? Então, é isso. Mais um vídeo para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. E parabéns, Chevrolet, por esse produto. Vamos nessa. Valeu.